Jesus me chamou Em nome de Jesus, ele tem que cair Em nome de Jesus, ele tem que cair O inimigo existe, mas ele não existe O crente é obediente, corajoso e valente Pouco no diabo, praça pra todo lado Em nome de Jesus, ele vai cair Em nome de Jesus, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Em nome de Jesus, sai correndo aqui Em nome de Jesus, sai correndo aqui O Espírito Santo é quem reina aqui O Espírito Santo é quem reina aqui Onde Jesus está, o mal tem que sair Onde Jesus está, o mal tem que sair Jesus me chamou, foi para guerrear Quem me alistou, foi o Senhor Jeová Não vou desistir, vou prosseguir O inimigo não brinca, eu não posso brincar Em nome de Jesus, ele tem que cair Em nome de Jesus, ele tem que cair O inimigo existe, mas ele não existe O crente é obediente, corajoso e valente Pouco no diabo, praça pra todo lado Em nome de Jesus, ele vai cair Em nome de Jesus, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Em nome de Jesus, sai fora daqui Em nome de Jesus, sai fora daqui O Espírito Santo é quem reina aqui O Espírito Santo é quem reina aqui Onde Jesus está, o mal tem que sair Onde Jesus está, o mal tem que sair Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Em nome de Jesus, sai fora daqui O Espírito Santo é quem reina aqui O Espírito Santo é quem reina aqui Onde Jesus está, o mal tem que sair Onde Jesus está, o mal tem que sair Em nome de Jesus, sai fora daqui O Espírito Santo é quem reina aqui Onde Jesus está, o mal tem que sair Em nome de Jesus, sai fora daqui O Espírito Santo é quem reina aqui O Espírito Santo é quem reina aqui